Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado por abrir a porta da sua casa todas as manhãs aqui na RedeTV, a partir das 10h45 da manhã. Hoje recebendo o Cássio, que é craque no churrasco. Cássio, quantos anos você está fazendo churrasco? Olha, quase 20 anos. Quase 20 anos. Exatamente. E a gente teve uma aula aqui de manhã, obrigado, viu Cássio. E os meninos, o Rodrigo e o Adriano estão aqui também. Você vai aprender coisas diferentes. Cada vez e cada pessoa tem um conhecimento, não é Cássio? Uma forma diferente de fazer, não é? Exatamente. É a evolução, conforme vai evoluindo o gado, a carne vai evoluindo também. E você vai mudando os cortes também, né? Exatamente. Você de casa vai aprender. Vamos dar uma geral de tudo. Essa costela aqui, a costela de boi, você vai ensinar pra gente... É como se fosse uma fraldinha da costela que você vai tirar, né? Exatamente. Fraldinha da costela ou na Argentina ou no Uruguai também pode ser chamada de entranha. Depois tem picanha, tem contrafilé também, né, Cássio? Que é uma delícia. Vocês chamam do que lá? New York Strip. New York Strip. Isso. Beleza. E daí tem carne de porco. Pork chops. Que você vai ensinar aquele tempero especial. Isso, é um tempero que a gente faz lá no Sul. Nós tomamos de café da manhã, comemos de café da manhã. Meninos, bem-vindo vocês dois, viu? Obrigado. Ali, podemos colocar aquela costela, está pronta. A costela está há quatro horas. Quatro horas, não é? Exatamente. Quatro horas fazendo. Olha que beleza. Os meninos vão tirar dali, pôr pra lá. Olha que costela maravilhosa. E precisa, vamos começar daí. Precisa desse tempo pra fazer. Obrigado. Precisa. Olha que carne bonita. Precisa sim. Olha só. Sai pra lá, musiquitinho. Olha só. Aqui está o osso. Olha só que bacana. E está quente pra caramba, né? Está bastante quente. Tem um pegadorzinho aqui. Aqui tem a parte da gordura. E você vai ensinar pra gente um tipo de corte que tira uma parte da costela sem o osso. Exatamente. É uma parte, é esse bife aqui que está embaixo do osso da costela. Perfeito. No caso, embaixo aqui. Essa daqui. Então, quem quiser, por exemplo, pode ir no açougue, comprar a carne, pode comprar a costela inteira. E a costela inteira, a gente pode dividir ela desse jeito. É isso, mais ou menos? Podemos. Se for uma costela desse tamanho, provavelmente vai ter esse bife aqui que a gente pode tirar. Tá. Pra fazer de uma entrada, né? Antes, como a costela demora um pouquinho mais. Perfeito. Então, dá pra fazer uma entradinha antes de ter que a costela assa. E essa daqui não demora tanto tempo pra fazer. Essa daqui é uns 10 minutinhos, ela fica pronta. Perfeito. Então, essa daqui é a parte. O osso tá aqui pra esse lado de cá. Isso, aqui tá a gordura. Deixa eu olhar. Aqui tá a base da gordura. Então, toda a parte da gordura tá aqui da costela. E daí, você vai tirar essa partezinha. Eu fiquei com a vontade de experimentar aquela ali. Posso tirar um filetinho ali, ó? Tem uma faquinha minha boa aqui, ó. Ah, essa aí tá bom. Aqui, ó, a gente tem, é, é macia toda a vida. Olha isso daqui, não precisa nem da faca. Fabi, bom dia. Fabi, desculpa. Juro, desculpa. Não falei bom dia pra você até agora. Não tem problema. Sabe por quê? Você tá como todos os nossos telespectadores, vidrado nesse churrasco, não é isso? Fabi, mil perdões. Quantos minutos já passaram do programa? Nunca fiz isso. Passaram quatro minutos e eu não falei bom dia pra você. Desculpa, Fabi. Bom dia pra você. Bom dia, Cassie. Bom dia a todos. Olha só, as dúvidas já estão chegando aqui. Todo mundo ligadinho nesse churrasco, dizendo que você já tá deixando as pessoas em casa com água na boca, viu? Fabi, ó, desculpa. Imagina. Eu sei que você gosta de uma carninha, tá? Obrigada. Começa o meu dia bem também, viu? Nossa, olha só. E aqui, essa costela é maravilhosa. Precisa fazer no alumínio? Precisa fazer de alguma outra forma ou não? Olha, pode ser feito no alumínio, pode ser no papel celofone. Nós fizemos na brasa somente. Na brasa mesmo. Fogo controlado, ela vai ficar macia com um gostinho a mais de churrasco, né? Perfeito. Melhor assim, então. Melhor assim. Você pode ensinar, então, a tirar aquela parte que você tava falando? Vamos tirar, sim. Então, do outro lado, inverso da gordura. Ó, gordura aqui. Gordura desse lado. Mantém. Mantém. Aqui o osso. Essa gordura, quando vai se fazer, a carne, você tem que deixar ela na carne, né? Tem que deixar pra manter, né? Vou até colocar um paninho aqui, ó. Vou deixar essas carnes aqui que estão sem nada. Vou deixar com um paninho em cima. Pronto. A gordura ajuda a manter o sabor, né? A suculência dentro da carne. Então, nós recomendamos que deixe-se um pouco da gordura. Você falou que lembra muito a fraldinha. É pela tipo de estrutura da carne também? Pelo tipo da estrutura, da fibra da carne. Você vem tirando ela de cima ali. Isso. Perfeito, ó. E aqui embaixo já é a gordura dela, né? Já tem uma gordurinha. Perfeito. Essa parte da costela, você recomenda, então, pra quem quer fazer o churrasco mais rápido. Vamos dizer, quer comer costela e quer comer ele mais... Exatamente. De uma forma mais rápida. Perfeito. Aqui, ó. Uns 10 minutinhos, você consegue deixar esse peixe pronto. Olha que beleza. Essa daqui, então, é a... É a fraldinha. Ou seja, a fraldinha da costela. A fraldinha da costela. Olha que interessante. Eu, particularmente, trabalho bastante, tem me cozinhando, tenho vários amigos churrasqueiros também. Desse jeito, eu nunca tinha visto. Como se fosse a fraldinha. A fraldinha do boi, geralmente, é nessa região, né? Isso. A costela, não. Mas lembra a fraldinha. Olha aqui, Fabi. Oi, Fabi. Então, tem uma dúvida justamente dessa parte que você tá falando, é a fraldinha da costela. O Marcelo, que é de Embu das Artes, nosso telespectador, ele pergunta se essa parte seria o que algumas pessoas chamam de matame. Matambre? É, matambre? É que ele fez matambre. É que eu não entendo tanto o caso, desculpa. Isso. Imagina. Na verdade, o matambre, pra ele entender aqui, o matambre seria essa parte aqui do... Ah, é o outro lado. É o outro lado. É o lado oposto. Perfeito. Então, essa é a capa da costela. O matambre tem a gordura, Fabi. Ah, tá. E do outro lado, seria uma parte, uma carne mais entremeada, como a fraldinha. Exato. Que não tem aquela gordura. Tem a gordura no meio das fibras, mas não essa capa de gordura por fora. Exatamente. Sem a capa. Aí, essa costela, por exemplo, vocês gostam de preparar sempre com sal grosso ou você até recomenda sal fino? Essa carne, nós recomendamos sal fino. Sal fino? Como é uma carne um pouco maior, mais grossa, tem que colocar um pouquinho a mais de sal. Perfeito. Então, sal fino, podemos colocar? Sal fino, por favor. Essa daqui, então, a primeira dica. Você aconselha a colocar ela com a gordura pra baixo inicialmente ou com a gordura pra cima? Gordura pra cima inicialmente, fogo bem baixo, osso pra baixo, pra que o osso esquente bem e ela vai assando lentamente. Olha só. É muito legal essa explicação primeira que você tá dando pra quem quer fazer costela, porque muita gente fala o seguinte, Edu, eu deixo queimar a gordura, depois quando subiu o sangue, eu viro. Com essa carne é o inverso, pro osso passar o calor pra dentro. Exatamente. Perfeito. Lentamente. Então, osso pra baixo. Pra baixo e preferencialmente bem alto na churrasqueira. Perfeito. Osso pra baixo, gordura pra cima. Perfeito. Aí, vamos colocar essa pra lá? Vamos lá. Posso levar? Por favor. Pode levar. Quer levar? Leva pra você. Eu levo. Tá mais habituado, ó. Então, primeira dica que é muito interessante, a gordura da costela. Quando você for fazer um costelão na sua casa, tem o final de semana, vai ter o feriado. Fabi, essa daí já era uma dúvida que muita gente tem, porque o normal, eu vou te falar assim, que a maioria das pessoas é induzida a colocar a gordura pra baixo, pra ela queimar. E, na verdade, o que o Cássio tá explicando é, a costela não, a costela deixa o osso pra baixo, o osso aquece e ajuda, né, Cássio? Perfeito. Perfeito. Quanto tempo ela fica desse lado, pra depois a gente virar? Olha, umas três horas, aí a carne já começa a soltar um pouquinho do osso, aí você pode dar uma viradinha lá, só pra dar aquela douradinha. Então, esse osso, então o segredo tá, o osso acaba protegendo a carne. Protege a carne. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Essa que você chamou de fraldinha da costela, precisa limpar, precisa tirar algum excesso ou não? Ela tem, como você pode ver, Edu, ela tem um excesso, uma membraninha aqui que a gente pode tirar. A membrana tira, a gordura não. Isso. Perfeito. Pra que não fique dura, né? Perfeito. Então a gente tira o excesso, a gordura, recomendamos que deixe um pouquinho de gordura pra carne, né? Preservar o sabor. Você de casa tá acompanhando o Cássio, Cássio Alexandre Silva, ele é churrasqueiro. Eu, pela aula que ele deu primeiro aqui pra gente, né, Fabi, entende muito de carne, comanda muitas casas e depois a gente vai falar, vai explicar tudo, mas com certeza é um dos caras que mais entende de carne no Brasil. A gente tem essa experiência de poder falar só pela explicação. Ele é didático, né? É, porque ele nasceu no Rio Grande do Sul. Começa daí, né? É. Aliás, um grande beijo pra todo mundo lá no Rio Grande do Sul, Centro de Tradições Gaúchas, é isso? CTG, o famoso CTG, né? CTG, um grande beijo pra todo mundo lá. Estive lá, aprendi a fazer churrasco lá, muitos anos atrás. Você tirou ali a gordura também. Tirei o excesso. O excesso da gordura. Ela tá pronta pra fazer. Tá pronta, pode grelhar. Então, você que tá acompanhando a gente agora e quer fazer um churrasco diferente de costela, mas não quer esperar as quatro horas, essa... Vai primeiro. Quantos minutos você falou? Essa daqui, dez minutinhos. Dez minutos? Ah, então... Que maravilha, hein? Fabi, vamos fazer pra gente, não? Vamos fazer, né, Edu? Sal fino ou sal grosso? Essa vamos colocar sal grosso. Sal grosso, perfeito. Vamos abrir aqui. Temos sal grosso também, viu, Fabi? Cidio Oliveira e Edu Guedes, ó. Maravilha. Tiramos aqui. E tem mais alguma dúvida, Fabi? Tem, sim. Olha só, o Valmir, que é de São Bernardo do Campo, hoje os homens estão dominando esse WhatsApp aqui. Todo mundo quer fazer churrasco. Mas mulher faz churrasco. Lembra que eu falei na semana passada? Não. Fui falar isso, viu, Cássio? Daí as mulheres... Não, Edu, a gente faz churrasco. Não, tem dúvidas delas também, mas olha, os homens hoje predominaram aqui. Todo mundo quer agradar no final de semana, não é? Que bom. O Valmir pergunta... Se tem diferença de carne que vai no espeto e carne que vai na grelha. Ah, ótima dica. Essa daqui, a fraldinha tradicional, você pode fazer das duas formas, né? Das duas formas. Essa daqui é do mesmo jeito, não? Tá bom de sal? Tá bom. Tira um excessinho. Não, tá excelente. Ela vai cair, o excesso vai cair. Sai o excesso sozinho. Vai sair. Vamos colocar essa pra lá? Pode dar a sua explicação? Então... Eu ajudo os meninos aqui. Tem carnes próprias pra grelha e carnes próprias pro espeto. Embora, dá pra fazer os dois tipos, não tem problema nenhum. Por exemplo, tem os famosos cortes argentino, uruguaio, que é específico mais pra grelha. A gente adapta no churrasco nosso gaúcho, um corte diferente no espeto, mas aí também tem uma diferença de sabor pra grelha, um pouquinho diferente do que o espeto. Picanha, por exemplo, a gente põe no espeto... Põe no espeto, dá pra ser fatiada e pode ser um bife de tira também, ou uma picanha, a parte da pontinha da picanha, que ela geralmente é um pouquinho mais macia, dá pra ser colocada na grelha também, não tem problema nenhum. Fabi, você falou da picanha. Aham. Picanha é uma das carnes favoritas das pessoas em casa e a gente pode fazer... Vamos fazer o bife na grelha, a picanha bolinha, que é a tradicional de vocês também. Perfeito. E dá pra fazer aquele corte inverso, que é o... Com bife de tira. Bife de tira, é. Perfeito. Pra você entender, a picanha tem a parte de fora da gordura, né? Isso. E a parte da carne. Exato. O bife de tira que você faz, você faz contra... Contra. Aqui a gente pode fazer... Ele pode ser feito com a picanha inteira, um bife de tira. Tá. Cortando nessa direção. Aí, a picanha em bola que a gente faz no espeto, a gente faz esse corte aqui, ó. Ó, picanha em bola. A gente vai aproveitar a mesma carne, pra você de casa entender. E a Fabi perguntou sobre fazer no espeto ou não. Por exemplo, aqui, essa parte da gordura em casa, muitas vezes o pessoal... Até eu fiz outro dia aquela picanha invertida. Sim. E o pessoal que não conseguiu inverter, não prestou atenção numa coisa básica. Ou não pode ter no ouvido, tava fazendo outra coisa. Mas assim, a gente tira o excesso da gordura pra fazer. Porque senão você não consegue virar. Você lembra, Fabi? Uhum. A picanha invertida. E a picanha bolinha, a mesma coisa. Se ela não conseguir fazer, ela pode tirar um excessinho? Pode tirar um excesso. Quando tem um pouquinho a mais de gordura, que nem essa daqui, a gente pode tirar um pouquinho. Mas dá pra fazer a bola. Dá pra fazer normalmente, ó. Isso. E daí, vem com o espeto aqui, espeta ali, espeta ali. Quando tiver um excesso, você pode só explicar o quanto tirar do excesso de gordura? Porque se tirar muito, estraga a carne também, né? Estraga. A gente tira só um pouquinho. Aí depende de quanto os convidados do churrasco vão gostar. Tem gente que gosta mais. Pra você ter um padrão na churrascaria, você faz assim. Perfeito. Então, aqui já tá excelente. Aqui, ó, Fabi. Então, vem com o espeto aqui, espeta aqui. E faz a picanha bolinha. Vamos ensinar o corte. Aliás, muita gente no passado falava que cortar uma carne de um lado, cortar a carne do outro, estragava a carne. E em outros países do mundo, se faz churrasco assim também, né, Cássio? Nossos vizinhos argentinos fazem, né? Fazem, fazem. Com a picanha também. É. Ele pode ser cortado nessa direção, pra grelha também, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer um corte que... Que é o... Isso. Pra grelha. Bife de tira. Um bife de tira que o pessoal... Tira a pontinha. Tira uma pontinha, logicamente, você vai fazer. Mas eu quero fazer mais o pedacinho do miolo aqui, pra você ver. Então, você de casa tá aprendendo tudo sobre churrasco. Tem alguma dúvida, manda pra Fabi, que a gente tira aqui com o maior carinho. Telefone 983692236. Não liga pra Fabi, né, Fabi? Porque senão, não dá pra se atender, né? Escreve a sua dúvida, manda pra gente pelo WhatsApp. Ou então, usando a hashtag do programa nas redes sociais, Edu Guedes e você. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, que eu tô monitorando aqui pra tentar tirar o máximo de dúvidas possível, né, Edu? Outro dia, vou fazer uma confissão aqui pra vocês. A gente foi numa churrascaria e daí tinha o biquinho da picanha. Pontinha. É, picanha nobre. Picanha nobre. É nobre. Mas o biquinho era tão pequenininho, era tão pequenininho que eu até brinquei. Eu falei, poxa, é tão nobre, tão nobre, Fabi, que ficou um pedacinho assim. Teve disputa? A gente brinca, teve disputa pelo biquinho. O biquinho é mais saboroso? Bem macio, bem saboroso. Dá pra aproveitar a picanha inteira, né? É correto falar picanha nobre. Picanha nobre, pode fazer. A ponta da picanha. Tá. Então aqui você fez primeiro a bola, esse daqui seria o bife? Tira. Bife tira. De uma grelha, né? Tá. Pra dar uma grelhada nele e pode ser cortado fatiado. Tá. O ideal aqui, você não tá fazendo a picanha inteira, você já tá fazendo bife de tira, é colocar ele assim, na grelha. Pra grelha, pra parilha, geralmente se coloca a gordura pra baixo. No pé. Onde dá, né? Dá uma seladinha na gordura primeiro e depois os lados, né? Perfeito. Os dois lados. Aqui é o inverso, então, da costela que a gente falou. A picanha, sim. Aqui tem uma base mais ou menos de quase... Um centímetro e meio, né? Um centímetro e meio de gordura. Então, coloca a base pra baixo no fogo, assim. Depois, vira de um lado, vira do outro. Essa era a dúvida, né, Fabi? Qual espetar e qual não espetar? Qual carne vai pro espeto e qual carne vai pra grelha? Essa daqui não vai pro espeto. Grelha. Grelha. Essa daqui que a gente fez a bola, essa sim, espeto. Espeto. Geralmente, seria o mais indicado colocarmos numa churrasqueira, aquela que vai girando, girando, elétrica, que já tem pra casa, né? Hoje é melhor. Que ele assa, ela assa mais perfeitamente. Sal aqui, fino, grosso, o que você prefere? Sal grosso. Sal grosso. Sal grosso na picanha pra churrasqueira, pra prarelha, pra... ou pra uma grelha, pode ser o fino também. Pode ser o fino também. Não tem problema. Qual que você prefere? Nós vamos fazer a tua preferência. Sal grosso. É o mestre. Sal grosso. Sal grosso aqui. E não precisa ficar apertando, né? Não, só passa o... Faz do teu jeito. Quero ver você fazendo, porque assim, eu faço do meu jeito, eu vou aprendendo com vocês ao longo da vida. É, geralmente tem uma travessa. E daí, eu tenho essa sorte, né, Fabi, de ir aprendendo com tanta gente legal que faz churrasco, que conhece. A gente só vai melhorando, né? A carne, ela segura o sal, a quantidade... Perfeito. Que precisa. Que precisa. Não precisa ficar apertando. Tem gente que aperta. Chega lá, não é, Fabi? Tem gente que vai lá e aperta, aperta, aperta. Essa daqui vai assim, então. Perfeito. Aquelas pontinhas, a gente aproveita. O que dá pra fazer com ela? Aqui a gente dá pra colocar na grelha também. Dá pra colocar na grelha. Isso, ó. Tá o bife aqui, ó. Daqui, se sobrar tempo no final, a gente faz o arroz de picanha com costela. Pode ser. Pode ser. Pode ser. É um arroz diferente. Meninos, tem alguma carne que ficou pronta que vocês querem... Querem trocar carne pronta por carne não pronta? Isso se chama vontade de degustar, né, Edu? Carne pronta por não pronta. Eu tô vendo ali, o Cássio me falou uma coisa hoje muito legal, que muitas vezes as pessoas erram em casa e fazem o... Depois ele vai explicar isso mais pra frente, que é aquele tempero que eles fazem na churrascaria que é espetacular, que é aquele tempero pra carne de porco. E você tava me explicando de sempre colocar um pouco de água no vinho, né? Na verdade, esse é o do cordeiro, Edu. Do cordeiro. Do cordeiro. Serve pra frango, pra quem quiser fazer... Frango, não. Pode ser pra frango. Pode ser também, mas esse é específico pra cordeiro. Pra cordeiro, perfeito. Ah, e deixa eu aproveitar. Essa explicação que você deu pra mim, de colocar um pouco de água, um pouco de vinho branco pro cordeiro, pode servir pra carne de porco, pra quem gosta de fazer no vinho também? Pode servir, pode servir. Essas daqui, quais são? Ah, Fabio, olha, justo o que você pediu. A picanha. Quando você chegar numa churrascaria de qualidade, como é o vento aragano... O vento aragano, o fogo de chão, perdão. O fogo de chão. Então, você vai e corta a basezinha de fora, não é isso? Exatamente, fatiada, né? É. Vamos cortar um pedacinho? Vamos cortar um pedacinho. Perdão. Aliás, um beijo pra... É tanta gente, né, Fabi? É. Desculpa. É que são algumas churrascarias que vêm ensinando um pouquinho, né, Edu? É. A gente vai uma semana, uma outra semana, outra. Desculpe, pessoal do fogo de chão. Ó. Aliás, ó, deixa eu até aproveitar e falar. Ó, o Cássio Alexandre Silva é do fogo de chão. O site de lá, vamos até colocar, ó. O site do fogo de chão. Fogodchão.com.br. O Instagram. Arroba fogodechão.br. É isso? E o Facebook, fogo de chão Brasil. E lá vocês estão com uma coisa interessante. A gente estava falando aqui de carne. Mas vocês têm lá uma coisa que é pra quem não gosta só de carne também. Quer comer peixe, outras coisas, não é, Cássio? Então, é. A gente tem um buffet de salada bem variado, né, Edu? Onde tem alguns peixes, né, que está disposto no buffet. E temos a opção lacarte também, né, que a gente... Hoje o fogo de chão tem um cardápio bem mais flexível, né, nos últimos dois anos. Então, a gente tem ferramentas, né, que a gente conseguiu adaptar e flexibilizar o cardápio. Então, tem a opção de 300 gramas de carne, que é o fogo gourmet, tem a opção de peixe. Dá pra variar. Dá, bem variado. E, aliás, eu conheci o fogo de chão na origem dela. Quando começou, tem 30 e... quantos anos? 39. 39 anos. E hoje está no mundo inteiro, foi pra outros países também, né? Ah, hoje a gente está presente. Nos Estados Unidos eu já comi lá muito bem. Aliás, quem vai pros Estados Unidos tem até em Miami, né? São 40 unidades nos Estados Unidos. São 40 unidades, sua bicha. As principais cidades. Não, então, você sabe que eu morei uma época nos Estados Unidos estudando e eu tenho contato com uma família americana de lá até hoje. Eles são apaixonados, assim, todas as comemorações deles são no fogo de chão. É, é super conhecido, né? Aqui, fizemos a picanha bolinha. Perfeito. Esse daqui é o chamado primeiro corte. Primeiro corte. O pessoal chega lá e pega o primeiro corte. Que é o primeiro corte e tal, mas tem o... Quer um primeiro corte aí pra você? Vou fazer, né? Esse esforço? Forço. Por favor. Vou aí. Calma aí, Renézinho. Passa aqui. Passa aqui. Ai, Eduzinho, Eduzinho. Ontem eu chamei... Ontem eu troquei o nome do Marcelo. Hoje eu vou churrascaria. É que ele tá cansado. É muita coisa na cabeça. É muita coisa na cabeça. Obrigada, viu, Carlos? Aliás, todos são excelentes. Diga-se de passagem. Vamos lá. Essa daqui... Você quer, né, René? Essa daqui qual que é? Esse é o de tira, né? Esse é o de tira. Esse é a picanha de tira. Fabi, volta aqui, Fabi. Vou voltar. Ó, a de tira tem a gordura. Volta aqui. Vou voltar. A de tira tem essa partezinha da carne e a partezinha da gordura em cima, né? Perfeito. Tem um jeito certo de cortar? Olha, nesse sentido aqui, de preferência, né? Olha aqui, ó. Perfeito. Ó, tem a gordurinha. Bom, com essa carne... A gordurinha pode tirar. Tá. Tá bom. Daí se você quiser servir pros meninos... Vou servir lá pros meninos. Vou cortar. Fique à vontade. Vou deixar. Essa carne, por exemplo, vocês... É... Passou a primeira... Passou a primeira hora... Primeiro corte. Primeiro corte, volta pra... Volta. Quem quiser mal passado, pode fazer assim. Isso. Não tem problema. Passando o corte, sal. Um pouquinho de sal, né? E pode voltar pra churrasqueira. Faz assim e volta pra lá. Vamos lá. Voltar pra lá. Isso aqui vai lá e volta pra lá. Vamos à picanha. Vamos agora pro... Contrafilé? Vamos lá. New York Strip. Dá pra eu entrar e voltar? E deixar o Cássio arrumando? Cássio, posso pedir pra você tirar essas daqui e deixar o contrafilé? E daí, na volta... Você vai aprender um contrafilé que é sensacional. Muito gostoso. Aí, é o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui. Foi. A fazer um contrafilé. Contrafilé é uma carne bem gostosa. É uma especialidade de vocês lá também. Contrafilé, dá pra fazer mais ou menos a mesma coisa que você explicou da picanha? Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Dá pra cortar. Nesse sentido, Edu. Aqui eu vou cortar um pedaço. Fica à vontade. Tá? Tá bom aí, Fabi? Tá bom, viu, Edu? Pode ser chamado. Mas eu continuo administrando aqui as mensagens. Tá bom. Tá gostoso. Perfeito. Esse que você fez... Esse é um corte. Pra quem quer fazer na grelha? Isso. Tradicional. Grelha e espeto também, Edu. Tá. Dá pra fazer as duas coisas. Dá pra fazer das duas coisas. Esse é um corte tradicional. Eu vou fazer uma pergunta ingênua. Daria pra fazer, por exemplo, como se fosse a picanha bolinha com o contrafilé? Não. Não indico. Não indico. Não indicamos. Esse tem um... Tipo, pra quem quer economizar. Fabi. Ah. Pra quem quer economizar. Você não recomenda fazer isso? Não. Não. De preferência, não. Edu, eu não invento, Edu. Eu não invento a moda, ó. Edu, aproveitando que você tá mostrando aí a picanha. Ah, o contrafilé. Mas tem uma dúvida da picanha, desculpa. É o seguinte, o Glauco, ele pergunta o seguinte, depois que tira, né, o primeiro corte da picanha, precisa repassar o sal quando voltar? Precisa colocar um pouquinho de sal, porque o sal que a gente coloca no primeiro corte, a picanha, ele não consegue entrar, né, dentro da carne. Então sempre tem que, cada vez que corta, passar um pouquinho de sal. Até porque é o sal fino, né? Sal fino, depois. Agora, pra quem fez com sal grosso, tem que dar aquela batidinha sempre. Preferencialmente, tem aquelas pessoas que gostam do salzinho, de não bater, mas preferencialmente tira o sal por causa da pedrinha no dente, né, quebrar o dente, é perigoso. Tá, é perigoso. Perfeito. Esse daqui, sal fino. Sal fino e sal grosso. Ou grosso, tanto faz. Ou um ou outro. Assim, o meu churrasco... É, o teu. O meu churrasco pra grelha, sal fino. Perfeito. Pra espeto, sal grosso. Perfeito. Então, esse daqui a gente vai fazer como? Esse daqui, vamos colocar lá na grelha, Edu? Salfino? Vamos colocar um pouquinho de sal fino. Salfino. Vamos colocar gordurinha lá primeiro. Ó, então na gordurinha, depois do outro lado. Aqui mais um pouquinho. Você vai passar nos quatro lados, né? Aqui mais um pouquinho, perfeito. Ó, aqui então, sal fino em todos os lados. Perfeito. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a picanha. Isso. E esse daqui, você pode fazer ela inteira também e depois ir fatiando? Pode, Edu. Pode? Fica uma delícia. Como que você faz na tua casa? Então, a peça desse tamanho, Edu, você tem que selar bem a peça, né? Com fogo, tem que cuidar pra não queimar demais e não ficar murcho. Perfeito. Então o fogo tem que estar ideal. A brasa bem, bem escandente, né? Tá. E aí, você coloca próximo ao fogo, né? Essa próxima ao fogo. Essa é a gordura pra baixo. A gordura pra baixo. Depois os outros lados. Tá. Essa daqui, gente, você pode dar a mesma explicação então da picanha. Gordura pra baixo primeiro. Isso. E depois você inverte. Isso. Perfeito. E aí, depois que selou, Edu, tem que subir um pouquinho, senão ela vai queimar. Porque ela precisa assar por dentro. A gente tá vendo lá o Rodrigo e o Adriano. Rodrigo e o Adriano, tá certo, né? Vou perguntar tudo agora a situação. Ai, Fabi. Sabe o que é isso, né? Convivência. Você vai conviver com tanta gente, ó. Aqui você coloca. Podemos fazer o sal grosso, essa? Por favor. Aí, sal grosso de um lado e do outro. Essa daqui, então, Fabi, a gente explicou, ou melhor, o Ká explicou, que a gente pode fazer, tanto com sal fino e contra filé recomendado, gordura pra baixo. Você de casa tá acompanhando o Cássio Alexandre Silva, que é craque, churrasqueiro de muitos anos. Tem a tradição lá do sul de fazer churrasco. Aqui, então, gordura pra baixo. As duas carnes vão ficar da mesma forma. Essa daqui, então, você recomenda selar pra ela ficar mais gostosa. Selar bem. Depois a gente pode mostrar ela selada. Vamos trazer uma pra cá? Vocês vão trazer qual pra cá? Depois, na sequência, vamos mostrar a fraldinha? Fraldinha. A fraldinha, até porque, Fabi, a fraldinha é uma coisa interessante. Vamos trazer essa daqui pra cá. Essa daqui, qual é? A fraldinha da costela. Ah, olha só. A gente falou da fraldinha. Essa é a fraldinha da costela. Fabi, olha essa carne. Que maravilha. Meu Deus do céu. Edu, você sabe que fraldinha é uma das minhas carnes preferidas e meu marido fala que não sabe fazer? Então, mas, ó, tá parecendo até o mapa do Brasil aqui, ó. Não tá um pouquinho? Tá parecido. Ó, essa daqui é a fraldinha da costela. Não é a fraldinha tradicional. Esse daqui foi aquele corte que a gente aprendeu a fazer com o Cássio no começo. Ele falou 10 minutos, né? É, ficou pronto 10 minutos mesmo. Maravilha. Cássio. Tem uma diferença aí do... Essa daí? Isso. É a fraldinha, fraldinha. Posso passar aqui? Passo aqui, Peixe. Pera aí. Desculpa. Vamos lá. Você já vai aprender, então, a fazer essa fraldinha gostosa? A gente tem a fraldinha e, primeira dica, vamos começar com a limpeza dela? Sim. Ela aqui é uma fraldinha de uns 2 kg, 2 kg, 200 kg. Tá. A fraldinha, aqui nesse lado, ela tem também uma membraninha que precisa ser tirada para que a carne não fique dura, né? Essa parte de cima é gordura. Aqui não tira de jeito nenhum, né? Essa daqui mantém. Mantém. Tá. Para fazer no espeto é essencial, porque é uma parte... Ela tem uma capa, como se fosse uma tambre, que vai firmar no espeto para que ela fique... Porque senão ela solta, né? Senão ela desce. Perfeito. Então, essa partezinha, ela não pode ser tirada e tem a gordurinha, né? Que é uma delícia. Então, a gente pode tirar. Essa membraninha, aquela membrana, Fabi, aprende a tirar. É fácil. As mulheres vão conseguir, os homens também. Essa fibra, né? Essa... Como a gente fala? É uma membrana. Uma membraninha. Essa membraninha é chata. Essa membraninha não é gordura e é ruim. Então, essa tira toda, né? Faz uma borracha. É. Isso aqui você tira, porque isso aqui não dá para comer com ela. Muitas vezes você acha que a gordura está grossa e tal. Não é essa, a membrana. E o truque, Cássio, é uma faquinha bem afiadinha, é isso? Uma faquinha pequena e bem afiada, né? Não vai pegar o facão para tirar essas coisas pequenininhas. Tem que ser pequeno, né, Cássio? Então, aqui. A fraldinha já está limpa. Aí está beleza. Você vai... Dá para a gente ensinar todas as formas? Por exemplo, dá para ensinar no espeto? Vamos espetar? Para quem quiser fazer no espeto. Vamos lá. Ensina aquele truque do espeto para firmar depois também. Vocês firmam de um jeito... É. Isso. Aqui. Olha lá. Para o espeto não espetar. Olha. Aqui na cintura do Cássio, está apoiado ali, para não soltar. Perfeito. Exato. Aqui nós vamos fazer, vamos dobrar... A gordura. ... umas três ou... E é esse que vai firmar. Esse que vai segurar ela de pé. Olha só. Olha que bacana. Aqui... Esse daqui é o segredo para não tirar. Muita gente que vai espetar, tirou, já não consegue. Tirou, ela... A carne escorrega lá para baixo. Exatamente. Pode até perder a carne, né? Exato. E aqui, a gente pode... Ali vai direto. Tem que tomar cuidado, muito cuidado para fazer isso com a mão. O Cássio... Isso requer habilidade, Edu. Isso requer bastante. Habilidade e cuidado. É que assim, ele vai na cega ali, modo de dizer, que ele já tem experiência de fazer isso há muito tempo. Mas tem que tomar muito cuidado com a base do espeto. É, o espeto está bem... Está quase afiado a pontinha dele, hein? É. Essa daqui, sal grosso ou sal fino para quem quiser fazer no espeto? No espeto, sal grosso. Sal grosso, perfeito. Essa, Edu, uma explicação, assim... Essa é uma das carnes que recebe mais irrigação de sangue. Então, a carne... Que fica localizada aqui, né? Isso. Muito suculenta. Tá. Né? Bem saborosa. É uma carne também na churrasqueira que fica girando. Olha, seis ou sete minutos. Já dá para cortar o primeiro pedaço. Ou seja, daqui a pouquinho... Deixa eu ver o horário certo aqui, ó. Daqui a pouquinho já está... São 11h21. Daqui a pouco já dá para comer. Já dá. 11h31, 33, já está no jeito. Já está no jeito. Sal grosso, né? Você falou? Sal grosso. Põe do seu jeito. Tó. Ah, deixa eu só aproveitar essa carne especificamente. A Fabi perguntou no espeto e sem. Quem não quiser espetar, como que é a forma melhor de fazer? Ou essa se recomenda o espeto? Bom, essa é uma peça, um fraldão, na verdade, ela é um pouquinho maior, né? Tá. Então, tem fraldinhas nessas grifes de mercados que são fraldinhas mesmo, pecinhas menores. Perfeito. Que são específicas para grelha. As menorzinhas. As menorzinhas. Se for espetar, você faz até um atentado na carne. É, já... Já destroça a carne. Dá para grelhar ela pequenininha, bem super fácil de fazer. Aproveitando que você está salgando, Cássio, a Gabriela de Florianópolis pergunta como que ela sabe a quantidade de sal? É um punhado? É, você tem que pegar um punhadinho de sal grosso e jogar, né? Eu sempre falo, né, para os nossos funcionários, o excesso de sal é um problema. Ou o excedente de sal que sobra também é um problema, né? Então, você passa uma quantidade de sal, você levanta, até você levar na churrasqueira, ela já caiu um pouquinho, né? O que sobrou é o suficiente. Isso é legal, Fabi. É, o que sobrou é o suficiente. Não taca muito sal, senão depois a carne fica salgada. Não acha que caiu e tem que repor, né? Não, não precisa repor. Não, não precisa repor. Então, sal de um lado, o sal do outro também. Perfeito. Podemos colocar lá? Podemos colocar lá. Tem alguma que está saindo aí? Já tem uma saindo aí. Fraldinha e contrafilé. Vamos cortar essas daqui, até para ensinar, porque tem. Pode ir para lá, Renazinho. Tem o jeito certo para fazer de um lado e tem o jeito certo para cortar também essas carnes. Né, Cássio? Tem o... Exatamente, Edu. Você está acompanhando o Rodrigo Adriano. O Rodrigo Adriano ficaram com o trabalho duro. Nas lojas, vocês trabalham por curiosidade? Nas mesas ou na churrasqueira? Nas mesas. Nas mesas? Fazem um pouco de tudo, então? Tudo isso. Perfeito. Muito legal. É bom que daí vocês valorizam o pessoal que fica lá dentro também. Porque sai um fumaceiro aí, não é não? Olha só. O pessoal está gostando do churrasco. Ó, o pessoal está adorando o churrasco de vocês. Está maravilhoso. Deixa eu andar para cá e eu já volto. É o seguinte, ó. Estou aqui dentro. Nós vamos ensinar, Fabi. Fabi, você está aí no telefone? Deixa eu te falar. Vendo as mensagens? Vendo as mensagens. Nós vamos ensinar a cortar na volta o fraldão da costela, que você explicou, né, Cássio? E essa outra que você está tirando aí, qual que é? Essa é a fraldinha que a gente acabou de espetar aí, Edu. Ah, tá perfeito. E daí, essa é a fraldinha? A fraldinha que a gente acabou de espetar. Já ficou pronto? Já ficou pronto. Pô, que bacana. Rápido o negócio aí, hein? É o seguinte, ó. Estamos voltando aqui. Fabi, você viu que corte maravilhoso isso daqui? Estou vendo. Olha. Agora, você vai aprender a fazer, e o pessoal de casa também, o tempero do lançamento de vocês. Agora, eu agradeço a vocês por trazer o lançamento, mas também trazer o tempero original para a gente ensinar todo mundo a fazer. Obrigado, viu, Cássio? Vamos lá. É isso. É um prazer, Edu. Esse daqui, então, esse serve para todo tipo de carne de porco, não? Esse tempero? Isso. Pode servir. Perfeito. No sul, nós usamos muito ou limão, ou vinagre, louro, alho, alecrim, né? Perfeito. Então, a gente optou, né, por um tempero similar, né? Você quer, por acaso, uma colher, alguma coisa? Eu vou botar o sal, um pouquinho de sal e do sal fino, tá? Sal fino a gosto. Ok. Vou virar aqui. Fabi, vai vendo as mensagens que eu vou vendo. Chega para mim também as mensagens. Eu vejo o Instagram. Aliás, o Instagram do programa é arroba, programa Eduguedes e você. E o meu arroba é Eduguedes Oficial. Você entra lá, a gente vai sempre olhando, tem as fotos que a Bibi faz das carnes, de tudo. Hoje dá, olha lá, ali, alecrim. Um pouquinho de alecrim e a sálvia, Edu. Sálvia dá um toque especial no corpo. Sálvia e alecrim. Sálvia e alecrim. Você sabe que, aliás, é uma coisa interessante. A sálvia, muito usada na Itália, também é um molhinho simples. Manteiga, sálvia e a massa. Simples. E o alecrim dá para fazer a mesma coisa. Alecrim, manteiga e a massa só. Você está usando os dois. Muito interessante. Então, sálvia, o alecrim. Um pouquinho de alho. De alho, perfeito. E aí, usamos um pouquinho de limão espremido. Não precisa ser muito limão? Não. Não precisa ser muito? É só, você pode cortar em casa, né? Meio limão, em dois pedaços assim, espremer meio limão, já é o suficiente. Tá? Depois você dá uma... Você pode misturar um pouquinho. É a costela e o tempero, é isso? Exato. Essa daqui, você recomenda a pessoa em casa deixar algum tempo ou já pode colocar direto na brasa? Olha, cinco minutinhos. Cinco minutos, basta. Descansar, porque o limão já vai dando aquela, né? Essa parte aqui, tem algum daqueles truques que você deu do osso, da forma de colocar? Não. Esse corte você pode colocar no espeto, né? Espetar ou grelhar ele. Se for grelhar, grelha dos dois lados. Grelha dos dois lados. Grelha dos dois lados. Essa gordurinha, só que o pessoal tem que tomar cuidado... Para não queimar. Para não queimar, né? Exatamente. E tem gente que deixa essa gordura, viu, Fabi? Virada como na outra, na picanha. Não é recomendado. Não, não. Porque ela queima mais fácil, né? E a carne de porco tem... Ela é bem sensível para fazer também. É diferente da carne de boi, né? Perfeito. Então ela tem que assar mais lento. Essa daqui, podemos colocar para lá? Podemos. Meninos, tem alguma outra... Vocês estão rápidos, hein? Olha vocês... Aproveitando o tempero, Cássio. Tem uma dúvida da Jussara, que é de Santa Catarina, e ela falou, viu, Edu? Quem assa carne na casa dela é ela. Ela que assume a churrasqueira. É. Perfeito. E ela perguntou assim, você fez um tempero agora para carne de porco, mas na carne de boi, de vaga, algumas carnes podem ser temperadas também para colocar na churrasqueira? Pode ser temperada, sim, né? Nos nossos restaurantes, nós e a telespectadora, nós não temperamos, só colocamos sal grosso. Mas, como eu sou do Rio Grande do Sul e lá a gente sempre tem no final de semana o churrasco, a festa na comunidade, geralmente eles deixam lá marinando com tempero, né? Com alho, um pouquinho de cheiro verde, louro. Então, para quem quer aquele churrasco para o final de semana, pode fazer um temperinho em casa, não para sair do só sal grosso, né? O tradicional. Exato. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer a costelinha? Dá tempo de a gente fazer ela? Dá tempo dela fazer? E o nosso New York Strip ficou pronto. Esse que você fala, gente e coisa é outra fina, né? Eu conhecia mais como contra filé. Aí, quer dizer que então, New York Strip. Vendo aqui, como é chamado lá nos Estados Unidos? Aliás, olha, o Brasil é muito bem representado, fora do Brasil, pela culinária. E o churrasco, a gente pode dizer que até virou febre, assim, para os americanos. Os americanos amam. E outros países do mundo também, né? Vocês estão em Porto Rico, no México, no Oriente Médio. Muito lugar legal também. Agora lá, eu posso falar dos Estados Unidos. Eles adoram, né, Fabi? Adoram. Essa daqui, que a gente fez, foi aquela carne, Fabi, que você ficou com a dúvida. Olha que interessante. Posso só virar para mostrar para todo mundo em casa? Ó, aqui tem a parte da gordura, que você bem explicou que ela fica para baixo, nessa daqui. Depois roda a carne. Quem não gostar da carne puxando para um mal passado, como que você recomenda? Que você fatie ela, doura de um lado, doura do outro, ou deixa mais tempo? Você pode fazer da sua sugestão, Edu, sem problema. Você também pode cortar um pouco mais fino, né? Corta um pouquinho mais fino, para chegar naquele mais rosado, mais ao ponto para o bem passado. Ou você deixa mais tempo na churrasqueira também, que ele vai chegar no ponto. É deliciosa essa carne. É deliciosa. Então tem três opções. Fabi, para quem não gostar, ou quem quiser mais bem passado, pode fatiar e está no jeito. Também, também. Ou pode fechar aqui. Cortar um pouquinho mais fino, né? Um centímetro mais fino. O fogo está ligado aqui, não? O fogo está ligado aqui? Está ligado aqui? Está ligado. Ah, está ligado. Joga uma panela aqui para mim, por favor. Joga uma Flavorstone aqui para mim, ó. Pega aqui. Pikachu, pega ali embaixo uma azul, uma vermelha ali embaixo. Azul. Pega uma vermelha ali embaixo. Qualquer uma. Obrigado, bebê. Deixa essa daqui aqui, ó. Que eu já vou fazer uma dica. Cuidado que está quente isso daqui. Vamos tirar aqui. Tem um paninho aí? Pode ser um paninho, ó. Vamos tirar aqui, ó. Vou deixar essa pan... Obrigado, meninos. Vou deixar aqui. Vou ensinar um jeito, então. Para quem não gostar dessa carne tão mal passada... Podemos ensinar já? Podemos. E não quiser, por exemplo... Por exemplo, ó. Fatia ela aqui. Fatia ela aqui. Quem não gostar dela mal passada, para ela não perder o ponto dela. E quem não estiver fazendo na churrasqueira também, quem quiser fazer fora da churrasqueira... Deixa eu pegar aqui isso daqui, ó. Levar para cá. Posso pedir para você vir para cá? Vamos. Olha só. Nem você achou que eu fosse fazer tanta coisa, hein, Cássio? Te pego para fazer uma coisa. Vai fazer propaganda agora, ó. Me ajuda. Vem cá me ajudar, ó. Quem não quiser... Meninos, olha só. Vocês estão preparados para tudo. Isso daqui é o improviso, ó. A gente vai fazendo fogão a lenha. A ideia era fazer na grelha. Mas como eu vou agora falar dessa panela, o que você pode fazer? Presta qualquer coisa que vocês tiverem aí. Aí, perfeito. Ó, essa carninha aqui, por que não, ó? Você pode colocar direto aqui, ó. De um lado, depois você coloca do outro, ó. Põe aqui, ó. E deixa aqui. Ah, Edu, está muito mal passado, né, Fabi? Para mim, tá, Edu. É, eu sei. Você estava grelhadinha. Teu é o mesmo gosto da Érica, ó. Aí, deixa aqui, ó. Esse truque eu faço, ó. Desse jeito. Segura aí, Cássio, que eu já volto, ó. Eu recebi uma mensagem deles perguntando sobre as nossas panelas. É, ontem, no meu Instagram, é, arroba do Guedes Oficial, perguntando se as panelas que eu uso são as mesmas desde o começo do programa. Tem muitas panelas que estão desde o começo do programa, mas a Palmirinha veio aqui, eu dei panela para ela, eu dei panela para outro amigo, daí eu dei panela para um, para outro, muita gente pediu. Mas tem panela aqui que está desde o começo do programa, né? Você sabe disso. Desde antes, né? É, desde antes. Aí é o seguinte, aqui fizemos a fraldinha. Vamos agora para essa? Costeleta de cordeiro. Dá para ficar meio zonzo com tanta coisa, né? Com tanta carne, né? Vamos lá. É carne, é panela. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Você fez um cortezinho aqui. Aqui, ó. Essa é a costelinha de... De cordeiro. De cordeiro, perfeito. Eu fiz o cortezinho aqui para te mostrar, Edu. Aqui, pode ser, você está fazendo aquele churrasco em casa, o aperitivo para acompanhar a fraldinha da costela. Esse cortezinho aqui já é um truque bacana, porque muita gente que vai comer essa carne não gosta dela mal passada, né? Exato. Então, esse cortezinho aqui não vai até o final, ó. Aqui está a parte da gordura dela. Você vai aqui, vai aqui, vai em todos eles, que é para o calor penetrar. Isso. Aça inteiro. Aça inteiro. Aça inteiro. Perfeitamente. Fica pronta. Aí, depois, você corta. Só depois? Só depois. Essa quanto tempo fica? Esse aqui é oito minutos. Agora, é o seguinte, ó. Você é diretor lá do Fogo de Chão, não é? Diretor. Eu recebi o comunicado do diretor, que é você mesmo, que está autorizado a fazer aquele molho especial que vocês fazem de vinho. Vamos fazer agora? Pode fazer? Vamos lá. Então, pode. Você vai ensinar aquele truque da água. Esse truque no sul já era assim também, não é? É, a gente faz, né? Ele vai o quê? Vinho, água, o que mais de tempero? Vinho, água, condimento natural, um pouquinho de pimenta. Você pode só separar ele para a gente já mostrar? Perfeito. Perfeito. Ó, é o seguinte, eu não estou mais dobrando nem as pernas aqui. Vamos ali, peraí. Esse daqui eu já achei um truque legal do corte aqui, porque na hora do preparo, o pessoal só fazia depois. Isso. Muito bom. Para fazer ele inteiro, né? Perfeito. Mas com esse mesmo corte, se você quiser fazer um aperitivo lá na churrasqueira para os convidados... Pode fazer. Isso, você... E ele fica bom do mesmo jeito. Fica. Para quem não tem habilidade, Cássio, pode fazer esse direto, assim, cortado, porque vai ver o tempo certinho do que fazer inteiro ou não? Esse corte já adianta aqui. Isso, esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Aqui é muito mais rápido para você grelhar, bem mais fácil. Então, para quem não está habituado e quer fazer, quer conhecer, faz desse jeito. Perfeito. Perfeito. Vamos para o molho? Vamos para o molho. Então, vamos colocar aqui, ó, nesse bolo aqui. Aliás, mandar um grande abraço ao amigo Tambasco, que gosta de umas carnes diferentes. E cortes diferentes, tudo. Esse tipo de dica é um tipo de dica muito boa para quem não faz, Fabi, e quer fazer, por exemplo, uma costelinha. O Cássio está dando dicas aqui especiais para as pessoas fazerem que não sabem mesmo. Por exemplo, para quem faz inteiro esse cortezinho aqui, é muito bom. E fazer ela individual também, né, Cássio? Também, individual com aperitivo. No sul, vocês fazem esse molho, vinho, e você falou da água, que é para não ficar tão ácido, né? Exatamente. Quanto você põe de água e quanto você põe de vinho? Você coloca, faz 70% de vinho e 30% de água, né? Para ficar bem equilibrado. Ou seja, para 700 ml de água, 300 ml de vinho, né? É mais vinho, né? Mais vinho. Perfeito. Eu já estava economizando. E aí você coloca aí três colheres desse tempero pronto. Que tempero... Deixa eu sentir o cheiro aqui. Um tempero pronto já. Esse tempero pronto eu já fiz propaganda, Fabi. Ah... Tempero pronto é alho batido, sal. Exatamente. Tem alguns que tem pimenta, outros não. E pode ter o cheiro verde junto ou não. O cheiro verde, sim. É. E aí... Sentindo dá para ver. Olha aqui. Olha que beleza. Aqui ele já está pronto e o detalhe, tá? Aqui... Não põe sal, não põe nada. Já tem o sal suficiente aqui. Perfeito, no tempero. Senão vai ficar exagerado. Perfeito. E aí você só, né? Passa um pouquinho. Só molha. Você não precisa então deixar ela lá? Não precisa. Senão vai ficar muito salgada. Senão vai ficar salgado e excesso de tempero. Essa daí dá para colocar na grelha? Na grelha. Na volta, se tiver alguma coisa pronta, vocês trazem? Eu só vou ali dentro e já volto. Pera aí. Filma aqui. Pera aí. Pera aí. Olha a situação que você se encontra. E como é que eu passo aqui, ó? Dá uma olhada aqui. Como é que eu passo com dois indivíduos aqui? Vou pular. Vou pular. Vamos lá. É, as atrapalhadas, meus irmãos. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva, compartilhe. Escreva aqui embaixo o que você acha. E até o próximo vídeo.